Um homem tinha dois filhos e o mais novo então lhe pediu Sua parte da herança e logo de casa ele saiu E tanto gastou sem se importar até que de sua herança mais nada tinha para gastar E ouvia-lhe grande fome e ele pedindo nada queriam lidar E a necessidade era tanta e vendo a si mesmo entendendo o que fez Quis ao seu pai retornar Pai eu pequei contra ti faz mil de seus jornaleiros Pai eu pequei contra ti e digno eu não sou mais de ti O pai se alegrando foi comemorar e o filho mais velho não quis Dizendo não ter nunca festa pra ele que sempre esteve ali Mas filho justo nos alegramos Ele perdido estava e se encontrou Filho tudo que tenho também é seu E morto que ontem ele estava e se encontrou Hoje aqui ele renasceu Mas filho justo nos alegramos Ele perdido estava e se encontrou Filho tudo que tenho também é seu E morto que ontem ele estava e se encontrou Hoje aqui ele renasceu E morreu tudo que tem sempre esteve ali 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 E morreu tudo que tem sempre esteve ali